E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês Esse é o Hawkeye, o gavião arqueiro do filme Capitão América Guerra Civil Acho que quase ninguém tá esperando esse filme, né? Imagina Então a Hot Toys, óbvio, tá anunciando um atrás do outro Esse gavião tá chamando a atenção da galera porque ele tem um uniforme um pouco mais parecido com uma época da HQ Que ele fica com o braço de fora e o outro coberto E eu achei isso demais também Achei esse uniforme mais legal que o da Era de Ultron Só que a cabeça dele, né? A Red Sculpt, tá igual Eles não mudaram Então, sei lá Vamos ver se mudam na versão final Mas é a mesma cabeça Então, como ele é praticamente todo reaproveitado, né? Tirando o uniforme Eu acho que o lançamento tá previsto pra depois do meio do ano Eu acho que eles vão adiantar isso aí pra sair perto do filme Eu acho, minha opinião Aconteceu isso na Era de Ultron com os três, né? Mas o legal dele é que ele vem com o Homem-Formiga Na ponta da flecha Isso eu achei genial A galera pirou isso aí Realmente é foda Muito bom a Hot Toys ter feito isso E eu não sei ainda se eu vou pegar esse gavião pra fazer o review Porque não sei se vale a pena a troca Da Era de Ultron pra esse Eu também não quero ficar com dois, né? Então eu vou pensar ainda a respeito Mas quem pegar ele tá bem servido Porque ele, pra mim, é o mais legal dos três até agora Como eu disse, ele sai depois do meio do ano E assim que ele sair Você pode fazer a reserva lá no All Center E comprar assim que ele chegar O link tá aí embaixo Beleza, galera? Então é isso Esse foi o Gavião Arqueiro da Hot Toys Guerra Civil Fico por aqui Um grande abraço a todos Fui Fico por aqui Obrigado.